Isa Prado e Queijinho. Também agradecemos o Secretário Municipal de Obras, Norberto Nunes. Agradecemos também a equipe Missão Sal da Terra, que participou ativamente da estruturação da unidade. Em nome do Dr. Marco Túlio Ferreira, Daniela Paula, Leonardo Bernardes Pereira, Henrique Gonçalves e Dr. Maria Carolina, bem como Dr. Diego Arantes. Marco Túlio, por favor, vem pra cá. Obrigado, doutor. Em nome do Secretário Municipal de Saúde, Dr. Gladyssoni Rodrigues, também agradecemos a equipe da Saúde Municipal, nos nomes da Dra. Soraya Calisto, Cristina Angélica e Karina Kelly. Em nome do engenheiro Rafael Silveira, agradecemos a todas as secretarias municipais. E claro, agradecemos ao músico Samuel, diretor da banda, que nos agradeceu com o violino, e também ao Leandro, que está no saxofone, uma salva de palmas. O prefeito Adelmo Leão entrega hoje o novo Centro de Internação Pediátrica em Uberlândia. Com uma estrutura moderna e totalmente equipada, o Centro Dr. Helder Castro de Bastos será mais uma unidade de atendimento para as nossas crianças. Não há dúvidas de que este será mais um local fundamental para a saúde infantil do município, com atendimentos de casos leves a moderados, e que vem para somar a outros tantos trabalhos que já são desenvolvidos, como pediatras em toda a rede, ações de acompanhamento ao crescimento infantil e nutricional, promoção ao aleitamento materno, entre várias outras ações. Impossível falarmos sobre saúde infantil sem citar o Hospital Municipal, que só em 2020 realizou quase 3 mil partos e conta com UTI neonatal de primeiro mundo. Além disso, são feitos trabalhos no município que oferecem apoio psicológico e social, ofertando atendimento a crianças com deficiência, em situação de vulnerabilidade social ou que sofreram algum tipo de violência. O Centro de Internação Pediátrico Dr. Helder Castro de Bastos foi reestruturado, adequado e possui 30 leitos para atender crianças de até 12 anos de idade. Esta nova unidade conta com o apoio do Conselho Municipal de Saúde e tem o aval dos Ministérios Públicos Federal e Estadual. O Centro de Internação está pronto! É para as nossas crianças, é da nossa gente! Convidamos para fazer uso da palavra o Superintendente da Saúde, Missão Sal da Terra, Arthur Guilherme. Um bom dia a todos! Prefeito Adelmo Leão, Dr. Gladstone, Rodrigues da Cunha, Secretário Municipal de Saúde, em cujo nome cumprimento os demais secretários e servidores municipais presentes neste ato. Aos Procuradores da República, Dr. Kleber, Dr. Leonardo, Promotor de Justiça, Dr. Luz Flávio, Presidente da Câmara, Sérgio do Bom Preço. A Missão Sal da Terra está completando 40 anos de atividades ininterruptas em favor da sociedade oberlandense. São quatro décadas de trabalho que cumprimos com a satisfação de um sadio empenho pelo bem do próximo focados em nossa vocação, servir, e o nosso propósito de transformar vidas. Esse centro de internação pediátrica é mais um desafio que a Missão abraça com um firme propósito de sucesso nesta empreitada. Queremos agradecer o empenho do Poder Público Municipal, na pessoa do Prefeito Adelmo, e do Secretário Gladstone para que esse projeto se tornasse uma realidade. Agradeço também toda a nossa equipe da saúde e da Missão que embarcou neste desafio de transformar vidas e preparou este centro de internação pediátrica com tanto carinho e competência. Como já foi dito, nós gostaríamos de ressaltar o nome deste centro de internação pediátrica. É uma homenagem ao médico pediátrico, Dr. Helder Cássio de Bastos, um dos fundadores da Missão Sal da Terra e também professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Berlândia. Em nome da diretoria da Missão, agradecemos a confiança depositada mais uma vez em nosso trabalho. Tenha certeza, Prefeito Adelmo, que como em outras empreitadas, faremos jus a essa confiança. Muito obrigado e uma ótima semana a todos. Agora convidamos para fazer uso da palavra o promotor de justiça, Dr. Lúcio Flávio. Excelentíssimo senhor Prefeito Municipal, Adelmo Leão, justíssimo senhor secretário, professor Gladstone de Saúde, senhor presidente da Câmara Municipal, senhores vereadores, meus caros amigos, Dr. Leonardo, procurador da República, Dr. Kleber, toda a equipe da saúde, senhoras e senhores. É com muita alegria que eu vejo aqui hoje mais uma realização dessa administração em prol da saúde pública. Isso nos traz alegria e esse é um grande diferencial da nossa cidade e dessa administração. A recuperação dessa unidade foi em tempo recorde e aí eu tenho que parabenizar todos, todas as secretarias envolvidas, porque até a tampa de esgoto, que só tinha a tampa e não tinha esgoto, foi localizado aqui. Então, absurdos de construção de administração anterior. Então, isso aí mostra a seriedade e o compromisso dessa administração, principalmente com o povo de Uberlândia. E aqui, com muita felicidade, essa unidade para atender as crianças. Nós tivemos um impasse com o hospital Dom Bosco, ele vai deixar de fazer o atendimento de parceria que fazia com o município de Uberlândia. Então, foi um desafio, de dezembro para cá, de recuperar essa unidade. Então, graças ao empenho de todos e à determinação dessa administração, hoje está sendo entregue mais uma unidade que vai atender toda a população de Uberlândia. Parabéns, senhor prefeito, parabéns, senhor secretário, parabéns a todos que colaboraram para a realização dessa obra. Obrigado, doutor Lúcio. Convidamos para fazer uso da palavra o procurador da República em Uberlândia, doutor Leonardo Andrade Macedo. Bom dia, senhoras e senhores. Excelentíssimo senhor prefeito municipal, senhor Adelmo Leão. Excelentíssimo senhor secretário de saúde, senhor Lodstone. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, Sérgio Contreço. Caros amigos, colegas do Ministério Público, servidores da administração, missão só da terra, representante, presidente do Conselho Municipal de Saúde, eu faço questão de destacar o papel do controle social, do acompanhamento da boa execução dos recursos públicos. Esse é realmente um dia de festa, depois do dia de festa que tivemos ontem com a notícia da aprovação da vacina, hoje também é um dia de festa porque nós vemos o recurso público aplicado há alguns anos, efetivamente voltar em benefício da sociedade. Infelizmente, como acontece em muitas obras públicas, essa não foi diferente por falta de problemas de planejamento e também de execução, essa obra permaneceu inacabada por um bom tempo e a população não conseguiu usufruir dos benefícios da aplicação do recurso público aqui. Então, esse resultado que nós vemos hoje é fruto de empenho de várias instituições, de várias entidades, da parte da administração pública, que vislumbrou a possibilidade de utilização desse espaço, da parte também do Ministério Público, que, em diálogo com a administração, com o Conselho Municipal de Saúde e com o próprio Ministério da Saúde, referendou a possibilidade de utilização desse espaço para a finalidade de internação pediátrica. Tenho certeza que quando as entidades, quando as instituições trabalham juntas, todas empenhadas em benefício do interesse público, de benefício da população, os resultados são excelentes, são excepcionais. Então, esse é um exemplo desse esforço conjunto, desse trabalho, dessa união de esforço. Então, fica aqui o meu cumprimento, o meu agradecimento e as minhas congratulações à administração pública e municipal por mais essa realização. Muito obrigado. Vamos ouvir agora o secretário municipal de saúde, Dr. Gladstone Rodrigues. Bom dia a todos. Hoje, marcamos mais uma realização do prefeito Odel Ruião, que decidiu, de uma maneira ousada, propor ao Ministério Público, propor ao Ministério da Saúde, propor ao Conselho Municipal de Saúde uma outra finalidade emergencial de uma situação grave que se esboçou no município, na área de saúde, em dezembro, e que nós precisávamos dar uma resposta rápida. E foi identificado que o único local possível de fazer uma adaptação no curto prazo, de 20 a 25 dias, no máximo dentro de 30 dias, era utilizar a UPA Pacaembu, que não seria mais UPA, porque o próprio Ministério da Saúde abriu já há algum tempo a possibilidade de ser outra unidade. O nosso planejamento propôs ao Ministério da Saúde, então, uma outra finalidade, porque o governo federal construiu 500 UPAs no país que não tinha recursos para funcionar 24 horas. Foi feito investimento em obra e não se dimensionou o custo de um serviço de urgência que funciona 24 horas. Então, era possível funcionar outras unidades que trabalhariam apenas 8 horas com um custo suportável para o poder público. Hoje, nós tivemos que fazer uma adaptação em virtude da Clínica Infantil Dom Bosco. Parar de atender a partir de 1º de janeiro, não houve acordo para celebrar um novo contrato para o início desse ano. E isso fugia muito ao planejamento do Ministério da Saúde, ao planejamento da Secretaria de Saúde, e daí a necessidade urgente de encontrar meios de todos nós, como o doutor Leonardo já disse, entendermos a situação emergencial grave que se esboçou para a assistência médica infantil em internação. E todos nós temos um pouco de boa vontade em abrir mão de determinadas normas rígidas e justificar em virtude da exceção da situação existente. Então, isso é importante que fique claro que houve um esforço para improvisar uma solução. A missão Salda Terra foi apresentada, a missão Salda Terra foi apresentada no desafio e ela, como sempre, tem colaborado conosco, tem dado resposta rápida e, com isso, nós, hoje, estamos atingindo o objetivo. Ganha a população, ganham as crianças, que aqui vão ser internadas, enquanto depois todos nós vamos amadurecer e ver se prevalece ainda a proposta do Ministério da Saúde, porque tivemos que ocupar parte do prédio, o que já exige uma readaptação do nosso planejamento inicial. E vamos ver como nós vamos amadurecer amadurecer, com mais calma, a melhor maneira de otimizar o aproveitamento desse recurso público. Eu, então, agradeço ao prefeito Adelmo o apoio nas decisões não previstas, de maneira rápida, agradeço a todos que se envolveram, já foram citados, e acho que marcamos mais uma resposta para a população de maneira muito rápida e cada um ao percorrer as instalações vai avaliar o capricho, a dedicação, o empenho da missão, da secretaria, do setor de obras, de todos nós que nos envolvemos. as nossas crianças merecem toda a nossa atenção. Um sistema de saúde que não consegue dar respostas às gestantes e às crianças recém-nascidas e na fase infantil até 12 anos não elegeu a prioridade adequada. Essa é a primeira prioridade do sistema de saúde, o pré-natal e a assistência à infância. Agradeço a todos, espero com isso estar contribuindo para que todos tenham uma ideia do grande esforço que foi necessário para concretizar esse momento. Muito obrigado. Muito obrigado, secretário Gladstone. Queria agradecer a presença também da vereadora Amanda Gondim, do vereador Dudu. Muito obrigado. a secretária municipal de cultura e turismo, Mônica Debs. Agora vamos ouvir o presidente da Câmara, o vereador Sérgio do Bom Preço. Bom dia a todos. O que pensou do serentíssimo prefeito Aldeus Leão, o senhor secretário de saúde, o doutor Gladstone, o doutor Leonardo Macedo, procurador da República, o doutor Hélder Stach, procurador da República também, doutor Lúcio Flávio, procurador, e a todos vocês que estão presentes. É uma alegria muito grande poder fazer parte desse governo que com a pandemia e com esse curto prazo, quando foi rompido, né, essa parceria juntamente com o Hospital Dom Busco, municipal, que em apenas 25 dias, como o doutor Gladstone já disse, foi criada essa estrutura para estar atendendo as crianças da nossa cidade. Então, para a gente é um orgulho muito grande, né, de poder fazer parte disso, de estar contribuindo. Eu acho que a população de Belém só tem a ganhar. Essa administração é uma administração séria e que realmente vem mostrando aí ao longo dos tempos que trabalha de verdade. Então, fica aqui o meu agradecimento a todos vocês e colocar também o poder legislativo na pessoa minha como presidente hoje, né, e todos os vereadores que estão juntos para somar qualquer projeto que seja bom para a cidade de Uberlândia. Estamos prontos para poder colocar em pauta e votar a favor da população de Uberlândia. Muito obrigado a todos. Devo a palavra aqui para vocês. Obrigado. 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 Ouviremos agora o prefeito Adelmo Leão. Bom dia a todos. Meu caro presidente da Câmara, vereador Certo Bom Preço, meus caros procuradores da República Uberlândia, doutor Leonardo Andrade Macedo, procurador da República Uberlândia, doutor Cléber Eustáquio, doutor Lúcio, nosso promotor de justiça da área da saúde do Ministério Público Estadual, Lúcio Flávio, senhores vereadores, Zezinho Mendonça, Ivan Lunes, Thaís Andrade, Valquira Amaral, Sargento Edinaldo, Carrinho, Neeméas, Biqueias, Tiago Santos, Liza Prado, Keijinho, Amanda Budinho e Dudu. Muito obrigado pela presença das senhoras e dos senhores. Primeiro mês do ano de 2021, senhores como vereadores e vereadores eleitos já participam de uma obra tão importante para a área da saúde da nossa cidade. Meu caro professor Rui Espônio Rodrigues e toda a sua equipe, meus parabéns pelo trabalho que tem desenvolvido na nossa cidade nessa pandemia e em todas as situações enfrentadas. Senhor secretário de aula Norberto Lunes, cara secretária Mônica Deves, Arthur Guilherme, subpreendente de saúde da Missão Salve a Terra. Em seu nome, do Dr. Marcio Cura, saúde de toda a equipe de vocês e agradeço pelo desempenho que vocês têm feito pela saída da nossa cidade. Meus parabéns. assessor da técnica da SPDM, doutora Cida Gomes, meu caro presidente Divaldo Cantuário, do Conselho Municipal de Saúde. A equipe da Missão Salve a Terra, Daniela Paula, Leonardo Bernardes, Henrique Gonçalves, doutora Maria Carolina e Diego Arantes. da equipe da Saúde Municipal, doutora Soláia Caliço, Cristina Angélica e Karina Kelly. Queria fazer aqui um agradecimento especial em nome do nosso engenheiro Rafael Silveira, que tem colaborado tanto na implantação do Santa Catarina como nesta obra e outras obras da cidade de Uberlândia. Eu pergunto para você, todo o material aqui foi catalogado, não é isso? Recolhemos amostras e tudo. Então, doutor Leonardo, estará à disposição do Ministério Público todo o relatório. Ao doutor Lúcio, ao doutor Kleber. Aos músicos da banda, Samuel e Leandro, obrigado pelo momento. Foi numa sexta-feira quando eu fiquei sabendo da informação que a clínica Dom Bosco não iria mais continuar prestando serviço ao município de Uberlândia. Encerraria no dia 31 de dezembro. Fiz um contato com o doutor Leonardo do qual o processo estava em sua mão porque esta unidade que como as outras duas estão sob júteis pelo Ministério da Saúde pela CGU e são assuntos que não são pertinentes a mim, eu não quero entrar nele. Falei, doutor Leonardo, nós temos que buscar uma solução. Imediatamente, o doutor Lúcio, o doutor Kleber também foram acionados e os três tomaram a decisão na segunda-feira de fazer um taque com a Prefeitura nos recomendando que fosse levado a aprovação do Conselho Municipal de Saúde e depois toda esta documentação fosse encaminhada ao Ministério da Saúde. E assim foi feito, senhores provatores. toda a recomendação seguimos, entramos na obra, fizemos toda a parte de investigação, das coisas que não estavam corretas, fizemos um relatório, é isso, Rafael? E vai estar à disposição dos Ministérios Públicos. Então, portanto, eu quero agradecer em nome do povo do Berlândio a sensibilidade que os senhores tiveram, como sempre tem, com a nossa saúde pública. Agora, é aguardar, professor, ter informações que o Brasil inicia a vacinação hoje às 17 horas e que Minas vai receber em torno de 550 mil doses. Vamos saber quantas doses chegará ao Berlândio e, conforme o senhor já disse, o senhor já está preparado tão logo chegue aqui a vacina, começarmos a fazer a nossa parte. Então, é outra etapa que nós vamos enfrentar. É uma vacina que, na vontade minha, pessoal, nós teríamos aqui no momento 440 mil doses. Foi o contrato que eu fiz com o Instituto Butantan. E as vacinas foram requisitadas. Então, agora nós vamos seguir as recomendações, as orientações do Ministério da Saúde. e fico bem claro, que fique bem claro, as pessoas vacinadas terão que ter as suas entidades, identidades, CPF e registro que será enviado ao Ministério da Saúde em Brasília. Todas as pessoas serão obrigadas a se identificar. o início é o pessoal de saúde e idosos acima de 75 anos. Então, vamos iniciar a semana iniciando e enfrentando este desafio para o bem da nossa população. Parabéns a todos, que Deus nos abençoe e vamos em frente cumprir a missão que ele delegou a cada um de nós. Muito obrigado a todos. Aplausos 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 Aplausos